Por falar em comparação com o Barcelona, agora todo mundo quer comparar seus times com o Barcelona quando encontra motivos para isso. Nós temos um amigo em comum, um tricolor, fanático, jornalista, cujo apelido dele é Sardinha. Hoje Sardinha me ligou às 7 da manhã, perguntando se a gente mostraria... Eu não pude assistir ao jogo do Fluminense ontem, estava vendo outras partidas. E me ligou perguntando se a gente mostraria no programa o toque de bola ontem do Fluminense que era igualzinho do Barcelona. Ele falou assim, o Abel armou o Fluminense ontem que nem o Barcelona. Eu falei para ele, Sardinha, mas o Fluminense perdeu o jogo. Ele falou, não, 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 a imprensa só liga para resultado, tem que analisar as trocas de passes. Parecia o Barcelona mesmo, de Guayaquil, em má fase, porque ele perdeu o jogo do Boa Vista. Essa é que é a verdade, fez o jogo aberto, com o Boa Vista, lá e cá, mas no final perdeu 2x1. Então, o Barcelona só se for do Guayaquil, né, meu caro Sardinha? Olha, e depois chegaram outros torcedores do Fluminense à redação e falaram assim, pô, esses caras acham que são o Barcelona, ficam tocando bola para o lado? Então, a comparação do Barcelona já é para o bem e para o mal, vamos aos melhores momentos da vitória do... Aliás, falar em Guayaquil, o Emelec é de Guayaquil e não de Quito, deu informação errada aqui. Vamos aos melhores momentos da derrota do Barcelona ontem, travessido de Fluminense, segundo meu amigo. Agora, foi o último jogo dos titulares antes da Libertadores, o Globo diz que liga o sinal de alerta. É, porque a verdade é a seguinte, o Fluminense tem muito talento do meio para frente, mas o sistema defensivo continua a ter problemas. Aí o primeiro voo do Deco, na verdade uma lambança das águas do Boa Vista, sobra uma bola de graça para o Deco. E aí o time cria realmente muitas possibilidades, aí ó, uma cabeçada, o goleiro faz um defesão, mas sofreu também contra-ataques, né? Aí já estamos no segundo tempo. Olha o Barcelona de Guayaquil na sala. Aí a cabeçada do Fred, boa defesa. Novamente o Fred, o Fred despeçou muitos gols. E aí a zaga de Guayaquil, ó. A zaga de Guayaquil toma esse gol de Somália. Inesgotável a Somália. E o Diguinho faz esse pênalti absolutamente infantil, né? Nossa, realmente. E lá vai ele, Somália. Em dia de Cristiano Ronaldo, degotando o Barcelona. Uma dança pra lá de bizarra. Agora, o Fluminense ainda pressiona, afinal tem essa falta, que o goleiro faz um defesão. O Boa Vista não é o Real Madrid, até porque ganha do Barcelona, né? Mas dos pequenos, de novo, parece ser o que vai dar mais trabalho, né? É, parece. Mas pequeno no Rio também é uma coisa que é bom ter um pouco de calma, né? É, parece o jogo de ontem. Todo mundo esperava um show do Fluminense, né? Porque nesse ano, na rodada anterior, quando escalou os fulares, tinha vencido bem. E achava-se que, agora, nesse que seríamos, parece quase que um coletivo apronto pra externa e a Libertadores, a expectativa era de uma grande exibição. O time tocou muita bola, criou situações de gol, mas não transformou. Fez um só. Numa jogada que, na verdade, foi quase dada pro Deco pela lambança da Zaga. E depois, sofreu dois gols. É uma certa preocupação, principalmente pelo sistema defensivo. Do meio ofensivo pra frente, eu acho que o Fluminense tá bem e tem opções de sobra. Agora, a Zaga ali, o sistema defensivo ainda tá devendo. No domingo, então, o Fluminense deve poupar seus titulares. Na terça-feira, ele estreia na Libertadores contra o Nacional do Uruguai.